Olá meninos do oitavo ano, bom dia! Vamos falar hoje dos músculos, vamos começar o capítulo 9, que é sobre o sistema de locomoção e aí nós vamos começar com os músculos lá na página 40. Então, os nossos músculos, né? Nós corremos, saltamos, esticamos, movimentamos os braços, as pernas, né? Eles nos ajudam a mover. Então, a função dos músculos, ele trabalha juntamente com os ossos, né? Ele torna possível o movimento. Os ossos que estão no sistema esquelético da sustentação e os músculos nos ajudam nos movimentos. Com os músculos, né? Nós temos os tendões, né? Que são os cordões esbranquiçados que ligam um osso ao outro, né? O osso aos músculos. Os músculos nos ossos, aí são chamados de tendões. No nosso corpo existe aproximadamente 600 músculos, mais de 600 músculos, que vai envolver, né? E dá suporte ao esqueleto. Então, nós temos mais de 600 músculos. Cada músculo está ligado a um órgão e tem uma função específica. E ele compõe 40% do nosso peso corporal. Os músculos, gente, eles têm células, tá? E essas células específicas, né? Elas formam as fibras musculares com a função de contração e relaxamento. Elas são bastante especializadas, tá? Nas células que ajudam na contração, nós temos dois filamentos especiais, tá? Que é a actina e a miosina. Essas células, elas têm origem mesodérmicas e elas são classificadas em quatro tipos, tá? Nós temos a estriado esquelético, estriado cardíaco, liso e as células mioepiteliais, tá? Então, esses tipos de células vão me dar os tecidos que vai me dar os músculos. Então, eu tenho um músculo cardíaco, músculo esquelético e um músculo liso. Então, as funções, né? Do sistema muscular ou dos músculos. Ele tem função de suporte. Alguns músculos, eles vão apoiar os ossos. Então, dá suporte de apoio. Então, por isso que a gente fala função de suporte. A outra função é a função de movimento. São os músculos que põem todas as partes do corpo em movimento. Então, nós temos em destaque essas duas funções, tá? A de suporte e a de movimento. Os músculos apresentam movimentos voluntário e involuntário, né? Movimento voluntário. O músculo, ele pode estar tanto contraído quanto estendido, né? É aquele que eu vou estar contraído, né? E eu estendo ele. Então, ou seja, eu faço movimentos. Voluntário é de acordo com a minha vontade, tá? Então, os músculos voluntários é aquele que a gente comanda o seu movimento. Então, quando queremos encolher a perna, o nosso cérebro envia uma mensagem de contração ao músculo. Então, o músculo, ele vai contrair, ele fica mais curto e faz com que a perna levante. Já os movimentos involuntários, né? É aqueles que eu não controlo, né? Quando nós não podemos controlar o nosso movimento. Então, por exemplo, o coração, ele movimenta constantemente, né? Sem que nós precisamos comandar esse movimento. Então, movimentos voluntários e involuntário, tá? Voluntário é aquele que a gente comanda o movimento. Involuntário, não. Tem um slide que ficou em branco. Eu não sei por que que os meus slides dessas aulas dessa semana não estão apresentando. Não aconteceu nas outras turmas também. Todos os músculos do corpo são importantes, porque eles são necessários para realizarmos diferentes movimentos, né? Então, por exemplo, o bíceps, né? Quando nós dobramos o braço, então ele tem essa função. Os músculos dos peitorais, ele vai trabalhar pra ajudar a levantar os braços. E os abdominais, eles nós podemos dobrar a cintura. Meninas, no livro de vocês, na página 40, 41 e 42, tá falando sobre os músculos. Destaquem lá a parte de movimentos voluntários e involuntários. E pra finalizar, né? Nós temos as atividades do livro da página 53. Vocês vão resolver apenas os exercícios 1 e 2 e vai postar na plataforma. Então, tem apenas o exercício 1 e 2 da página 53, que vai falar sobre os músculos e os tipos de músculos, tá ok? Beijos pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.